bom dia pessoal hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui para dar um feedback sobre o mangote que eu fiz pro torninho é eu vou falar eu já testei o meu talal fica muito firme ó a só o fato daqui não sei aquele latão né já dá uma firmeza mais porque porque eu tive a ideia né de fazer assim porque que eu quis fazer uma coisa mais forte que uma vez eu fui cortar uma chapa igual eu já fiz em máquina grande eu fui cortar uma chapa para tirar um uma bolacha né então era uma chapa quadrada aí você vem com bedame na face né e corta aquela bolacha lá no diâmetro que você quer o que que acontece não tem como você prender né e soldar é inviável né você vai usar ali a parte do meio tudo então o que o que se fazia se prensava essa chapa com a pressão do mangote quando eu fui fazer isso o meu arreba saiu fora e eu tive dificuldade até para desmontar ele para poder arrumar aquela bucha de latão né e por causa da pressão excessiva que eu coloquei ele não é não aguentou né muito pesado para ele né e desse jeito aqui é provável que aguente você fazer um tipo de serviço desse né sem contar que agora ó ele não tem essa folga aqui que tinha o meu pelo menos tinha né é na no filete da rosca né e ele ó ele não vai ó tá ele gira livre tá vendo ele gira livre porém sem folga folga que mínima assim e assim ó mas quando tá preso lá fica sem folga alguma e fica bem justo ó eu gostei muito viu é um pouco demorado fazer dá um certo trabalho principalmente essa rosca do mangote aqui ó você fazer uma rosca com a ferramenta fina aqui no aço 1045 e é o material vai empurrando a ferramenta para trás e você vai tirando pouco material até você chegar na medida deixa eu mostrar aqui e até você chegar na medida que ela tem uma profundidade mais ou menos ao passo né três milímetros e com a ferramenta fininha aqui eu vou falar que é cansativo só essa parte aqui leva quase um dia de serviço para você fazer o esse furo aqui né então é complicado você encontrar as operações né você tem esse frezamento aqui desse canal que eu fiz com o dispositivo que eu fiz lá para fresar no torno né que também né ficou joinha né ó a chaveta aqui a rosca ficou perfeita ó eu eu gostei muito então eu vou ver se eu consigo facilitar esse processo de fazer a rosca aqui construindo um macho eu vou ver se eu consigo fazer um macho para facilitar essa rosca aqui sei lá talvez pelo menos fazer é começar a rosca e terminar com o macho né pode ser que fique muito pesado né porque o filete é profundo né desse tipo de rosca só com o macho seja complicado né fazer um macho de de meio metro de comprimento né aí não aí não dá certo mas pelo menos você começar a rosca e terminar com macho já agiliza bastante né aí fica o acabamento e tudo então é isso aí só queria dar mostrar para vocês como é que ficou ficou muito bom esse aqui já é outro meu tá ali no mangote né né eu vou se alguém tiver interesse eu vou deixar o link aí para pessoal encomendar pessoal encomendar aí o o mangote com o eixo tá bom vou mostrar aqui para vocês ó deixa eu vou arrumar melhor aqui ó vamos lá ó como Aqui saiu Fica bem Eu usei para frezar Ele quase todo para fora Deu bastante firmeza Porque ele está justo E ele pega aqui uma boa parte ainda É lógico que Para tornear entre pontas Para você ter menos Maleabilidade Quanto mais para dentro O mangote você deixar melhor Mas isso não importa o tamanho dele Quanto mais para dentro você deixar É melhor Mas para alguns processos Você ter um Furar com a broca Ou mesmo na hora de fazer a rosca Você ter um espaço a mais Para não bater No cabeçote móvel Você ter uma Certa mobilidade ali Nossa isso aí ficou bom Ficou joia viu Gostei demais Beleza? Então é só isso Só para dar um feedback Para vocês De como ficou Porque agora eu já arrumei A fresa de 8mm Já consegui fazer o O rasgo de chaveta Beleza? Então é isso pessoal Se inscreva no canal Curtam o vídeo aí Tem outros vídeos Os vídeos que eu Fazendo O processo que eu estou fazendo Esse Esse mangote aí Quem não viu Assista lá Para ver E eu vou deixar o link Na descrição aí Se alguém quiser Eu estou fazendo aí Esse mangote E o eixo aí Vai os dois juntos Aí é só trocar E você fica sem Prejudicar o seu Você só tira o seu Guarda Se você quiser Pôr de volta Depois você põe Beleza? Então é isso aí pessoal Falou Um abraço